Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Doenças como a leucemia, quando chegam, mudam o curso de uma vida inteira, porque começa uma dura batalha para encontrar uma pessoa que tem uma medula compatível. Isso porque em muitos casos, o transplante é a única solução. O Brasil aparece em terceiro lugar no ranking dos países com o maior número de doadores de medula óssea. São mais de 2 milhões de pessoas cadastradas no Sistema Nacional de Doação. Mas apesar do grande volume de voluntários, quem espera por um transplante esbarra no alto índice de incompatibilidade. É que existe somente um doador com carga genética compatível no país para cada 100 mil pacientes. Por conta dessa miscigenação que nós temos no país, a gente tem essa dificuldade de estar encontrando doador compatível. Por isso é importante, mesmo a gente tendo, sendo o nosso registro hoje brasileiro, o terceiro maior do mundo, a gente ainda tem dificuldade de encontrar doador compatível para os pacientes. Então é importante que o nosso cadastro aumente. Atualmente, Mato Grosso possui 18 mil doadores de medula óssea inscritos no Cadastro Nacional. Já a fila de pacientes que aguardam por um transplante no estado é bem menor. São 45 pessoas. A irmã de Rita chegou a entrar nesta lista de espera, mas descobriu a doença já em estágio avançado. E acabou falecendo antes de encontrar um doador compatível. Que sentimento que fica depois de tudo isso? Na época de impotência. Agora, hoje, nós já sabemos que tem o banco de medula, que até eu e meu irmão participamos. E sabemos que nós dois podemos ajudar o mundo inteiro. Nós estamos nesse banco, então ele atinge todo, esse cadastro atinge o mundo inteiro. Agora a sensação é de recompensa da perca que nós tivemos. E é preciso lembrar que você pode ajudar essas pessoas. Tudo começa com uma pequena doação de sangue. E se caso houver compatibilidade, a cirurgia é bem simples. A medula é retirada do interior dos ossos da bacia, por meio de punções, e se recompõe em apenas 15 dias. Muitas vezes o doador fica com medo, ele tem receio. Às vezes por falta de conhecimento, ele acha que é difícil se cadastrar. E não é. Ser um doador de medula é muito simples. A pessoa não vai perder um membro do corpo dele. O que ele doar vai se regenerar no organismo dele sem problema nenhum. Então é muito fácil. E essa compatibilidade, se houver essa compatibilidade, esse procedimento não traz nenhum risco para o doador. E as doações estão dando resultado. Nos últimos dias, sete pessoas já encontraram doadores compatíveis e fizeram os transplantes. A notícia é muito boa, né? Só não é melhor porque todos os procedimentos foram feitos fora do estado. Mato Grosso não está habilitado para realizar essas cirurgias.